Oi gente! Por que autoestima é importante? Por que eu falo tanto de autoestima? Por que se fala tanto de autoestima por aí hoje em dia? Qual a importância dela na nossa vida? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Bom, antes de tudo, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Esse é mais um episódio da nossa série Autoestima. Uma série aqui no meu canal do YouTube em que a gente fala só sobre isso, aprofunda em vários temas, vários assuntos relacionados à autoestima. A gente já teve vários e vários episódios por aqui, a gente já falou sobre comparação, sobre o medo que os outros vão pensar, sobre inseguranças. Enfim, já temos muitos episódios por aqui, eu te convido a dar uma maratonada depois que você assistir esse. Eu decidi trazer esse vídeo porque muitas pessoas, quando vão pesquisar sobre autoestima, pesquisam justamente isso, né? Querem saber por que autoestima é importante, que diferença vai fazer na nossa vida e isso ajuda até a identificar o que que tá, né, desajustado ali, o que que tá faltando na nossa vida, por que que a gente não tem autoestima. Então, nesse vídeo, eu separei 10 pontos, tá? São 10 porquês. Antes de começar a falar sobre cada um deles, eu quero dizer uma coisa muito importante. Aqui, eu vou falar sobre autoestima de verdade, sabe? Não é aquela autoestima que é egoísta, que é soberba, que é orgulhosa, né? Aquela pessoa que se acha autossuficiente, aquela pessoa que, nossa, se ama tanto, que esquece dos outros, né? Que passa por cima de todo mundo, aquela pessoa que não enxerga seus próprios defeitos, aquela pessoa que se acha perfeita. Não, isso não é autoestima de verdade. Não, aqui eu vou falar da autoestima verdadeira, né? E no decorrer do vídeo, você também vai entender o que é essa autoestima de verdade, né? Porque só assim vai ser algo bom, de fato, pra sua vida. Então, vamos lá. Por que autoestima é importante? 1. Por que significa reconhecer o que há de bom, o que há de estimável em nós. Então, nesse primeiro ponto, a gente tem que entender o que é autoestima, né? Tá, beleza. Eu quero entender por que autoestima é importante, né? E o primeiro motivo pelo qual ela é importante é justamente a essência da autoestima, né? O que ela é de verdade e o que ela não é. Então, o próprio nome já diz um pouco do que é autoestima. Se você parar pra pensar, né? Estima. O que significa estimar? Se você estima alguém, significa que você admira aquela pessoa, que você valoriza, que você enxerga um valor naquela pessoa. Da mesma forma, se você estima algo, enfim, né? Significa que você reconhece o valor daquilo, que você vê algo de bom ali. E nós, seres humanos, só tendemos a estimar aquilo que é bom, que é verdadeiro, que realmente não é falso, né? Não é mentiroso, não é ruim. E se a gente estima esse tipo de coisa, há uma desordem ali, né? Porque não é o comum. Essa não é a nossa inclinação natural como ser humano. A gente tende a estimar coisas que são verdadeiramente boas. Então, nós só vamos ter autoestima, né? Porque auto vem de nós mesmos. Nós só vamos ter autoestima quando a gente reconhecer as coisas verdadeiramente boas que existem na gente. Mas aí entra um problema, porque quando a gente olha pra dentro da gente, a gente encontra um monte de defeitos. Mas também a gente sabe que a gente tem as nossas qualidades. Então, a autoestima é justamente esse reconhecer, né? As nossas qualidades. Reconhecer, primeiramente, o nosso valor como pessoa. Que independe dessas outras coisas, né? De defeitos, de qualidade, de personalidade. Não, mas o valor da vida humana. Isso é essencial pra uma pessoa conseguir ter autoestima de verdade. Ela precisa reconhecer o valor da vida. Da essência da vida humana. E aí, depois, a gente reconhece as qualidades que a gente já tem. E aí, pra que essa autoestima se desenvolva e cresça, e também se torne sólida, a gente precisa trilhar um caminho de busca por coisas estimáveis. De busca pelas virtudes. De busca por servir aos outros. Por amar. Por fazer as coisas bem feitas. Por, de fato, trazer esse sentido pra nossa vida, né? Buscar essas coisas que são verdadeiramente boas, estimáveis. Porque só se estima o que é estimável. Então, se eu não reconheço o valor da minha própria vida, né? Da essência da vida humana. Se eu não sei, também, reconhecer as coisas boas que existem em mim. As qualidades, minhas inclinações boas. E se eu não busco extirpar aqueles vícios, aqueles males, aqueles meus defeitos. Aquelas minhas tendências que não são legais. Eu não consigo ter autoestima. Porque eu não vou estar olhando praquilo que é verdadeiramente bom. Praquilo que é verdadeiramente estimável. Então, autoestima é importante. Porque ela significa reconhecer o que há de estimável em nós. Dois. Porque nos impulsiona a ir pra frente e buscar coisas boas e estimáveis pra nossa vida. Esse ponto aqui entra, né? Do que eu tava explicando no ponto anterior. Então, autoestima é justamente essa busca. Esse caminho, sabe? Eu sempre gosto de lembrar isso. A autoestima, ela é um caminho que você vai trilhando. Que você vai percorrendo. Que se você cai, se você erra, se você falha. Você levanta e segue em frente, sabe? O que vai te fazer ter autoestima não é simplesmente você chegar lá. Porque chegar lá e ser, né? Aquilo que a gente realmente foi feita pra ser, né? A nossa melhor versão. A gente vai ter que ir trabalhando, né? Pra chegar lá. Mas a autoestima é esse caminho. Porque quando a gente tá na busca. Quando a gente tá trilhando. Quando a gente tá querendo, né? Desejando e buscando, de fato, né? Com coisas concretas na nossa vida. Ser uma pessoa melhor. Isso já eleva a nossa autoestima. Então, a autoestima é esse caminho. Esse impulso que nos faz buscar coisas boas. Coisas estimáveis pra nossa vida. Três. Por que nos ajuda no nosso autoconhecimento? A gente só consegue ter autoestima se ela anda junta com o autoconhecimento. Porque eu falei lá no primeiro ponto e também no ponto anterior. Pra se ter autoestima, a gente precisa reconhecer o nosso valor. Que a gente precisa reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos. E a gente só consegue isso através do autoconhecimento. Por isso eu falo tanto da importância de se fazer exame de consciência. De você olhar pra dentro de você, né? No final do dia. Por poucos minutinhos e pensar. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de mal, né? O que eu fiz que não foi bom, né? Meus defeitos, minhas... Talvez minhas impaciências. Fui rude com a pessoa, né? Não fiz bem o meu trabalho. Fiz isso, fiz aquilo. O que eu fiz que não foi bom? Como eu já falei, né? O que eu fiz de bom. Então você vai reconhecer também o que você fez de bom. E o que você quer melhorar amanhã. O que você vai fazer de propósito pro dia seguinte. Tudo isso faz com que você se conheça, né? É claro que o autoconhecimento, ele é um caminho também. Não é algo que acontece do dia pra noite. A gente nunca vai se conhecer por completo, né? Todos os dias a gente vai descobrindo alguma coisa sobre nós. Mas esse exame de consciência, esse olhar pra dentro, ajuda e muito, tá? E aí entram outras coisas também, né? A gente conhecer os nossos gostos, o nosso estilo. Aquilo que nos agrada, o que não nos agrada. O que faz parte da nossa personalidade. O que tem a ver ali com o nosso temperamento. Enfim, todo esse autoconhecimento auxilia no nosso processo de autoestima. Isso é muito importante pra nossa vida, né? Isso vai trazendo sentido. Porque a gente vai vivendo a nossa vida com protagonismo, né? Escrevendo a nossa própria história. E não simplesmente passando pela nossa vida como quem não sabe quem é, né? Como quem vai chegar no final da vida e pensar, Nossa, quem viveu essa vida, né? Será que fui eu mesma que vivi? Uma vez eu ouvi isso e nunca esqueci, né? Que a gente não pode chegar no final da nossa vida pensando assim, Nossa, não fui eu que vivi. E a busca pela autoestima nos faz com que a gente se conheça. Assuma a nossa própria vida, a nossa própria história. Escreva a nossa história, né? Quatro, porque nos faz mais humildes. A humildade é a verdade. Por que a autoestima nos faz ser mais humildes? Porque se a gente busca se conhecer, olhar pra dentro, reconhecer que nós somos de verdade, A gente vai olhar que em nós existem muitas misérias, existem muitas coisas que a gente não queria ser assim. A gente olha e fala, nossa, eu não queria ser assim, né? Eu sou tão impaciente, eu sou bagunceira, eu perco a paciência com meu filho, perco a paciência com meu marido. No trabalho eu sou preguiçosa. Isso é uma das coisas que eu mais ouço, né? Nossa, como eu sou preguiçosa, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não dá conta. A gente olha pra dentro de nós e vê quantas misérias existem, né? Quantas coisas a gente ainda não chegou lá, né? Falei isso numa das primeiras aulas do clube da autoestima, que é a minha assinatura, pra quem quer trilhar esse caminho de autoestima de forma mais profunda, e tendo uma comunidade, né? Outras mulheres que também estão passando por isso. Então lá a gente trilha esse caminho juntas. Tem aulas, tem materiais, tem encontros ao vivo, tem grupo exclusivo. É realmente um espaço pra você que quer amadurecer, se tornar a sua melhor versão. Daí a gente vai entrar na fundo, né? Na autoestima, em relação a tudo, né? Então tem módulo de rotina, de produtividade, módulo de estilo, de maquiagem, pra você se conhecer, sobre as virtudes, enfim, né? Tem de tudo lá no clube. É realmente um baú repleto de tesouros. E uma coisa que eu falo numa das primeiras aulas do clube, né? Lá quando a gente iniciou, é que quando a gente olha pra gente, né? Pras nossas atitudes, a gente percebe aquilo, né? Que provavelmente muitos de vocês aí já ouviram. Que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não gostaria de fazer, a gente acaba fazendo. Então a gente vive nessa constante luta por ser melhor. Então a autoestima nos faz mais humildes, porque a gente reconhece a nossa miséria. A gente pensa, opa, peraí, deixa eu me colocar no meu lugar. Eu não sou perfeita, né? Não é você se rebaixar ao ponto de, nossa, eu não valho nada. Porque lembra, tem aquela coisa, o valor da vida humana, né? O valor da sua própria vida. A essência da vida, né? Isso é um valor que ninguém tira. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem as nossas más inclinações, os nossos defeitos. Então você tem que ser humilde e pensar, opa, peraí. O que há de boa em mim é por pura bondade, né? Por pura generosidade, é o valor da própria vida. E eu tenho aqui os meus defeitos, as minhas misérias. Então, né, deixa eu reconhecer quem eu sou. Deixa eu reconhecer isso, porque reconhecendo, né? Sendo humilde e reconhecendo, eu consigo mudar. Eu consigo melhorar, eu consigo ser alguém melhor. Eu consigo, né, buscar e ter mais autoestima. Número 5, porque impacta em todas as áreas da nossa vida. Família, amigos, trabalho. Impacta em tudo na nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida. Porque a nossa vida, ela tem que ter uma unidade. Eu não posso ser uma Ana Lídia no meu trabalho, outra Ana Lídia em casa, outra Ana Lídia com meu filho, outra Ana Lídia com meu esposo. Eu tenho que me realizar e ser quem eu sou de fato em todas essas áreas. Então, não existe isso de, tipo, agora eu vou tirar um tempo pra mim, pra ser quem eu sou, pra... Claro, né, tem alguns momentos que a gente vai precisar relaxar, descansar, né, fazer algumas coisas, algumas atividades sozinha. Mas a gente tem que entender que a gente tem que se realizar e ser quem a gente é, né, ter a nossa personalidade, a nossa essência. Em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer ocupação, em tudo que a gente for fazer, com todas as pessoas que a gente for se relacionar. A gente tem que ter essa autenticidade. E se a nossa autoestima tá abalada, a gente vai ter dificuldade, né? A gente vai viver com inseguranças, né, nos relacionamentos. A gente vai viver insegura. As coisas, elas ficam desajustadas. Então, quando a gente tem autoestima, quando a gente busca ter autoestima, tudo isso, né, impacta positivamente em todas as áreas da nossa vida. Seis, por que nos faz ter um olhar mais positivo e esperançoso sobre o outro? Se a gente olha pra dentro de nós, se a gente faz exame de consciência, se a gente busca essa humildade de reconhecer quem a gente é, né, as nossas misérias e tudo mais. Se a gente passa por todos esses pontos que eu falei e a gente não consegue também ser mais paciente com o outro, tem algo de errado. Porque essa mudança, ela não pode parar na gente, né, não pode ser algo egoísta. É algo que tem que nos impulsionar a ter esse olhar esperançoso com o outro. Do tipo, opa, peraí, se eu mudei, né, se eu consigo pelo menos, né, mudar um pouquinho algumas coisas, né, buscar ser melhor, o outro também pode. E se ele ainda não, talvez não é do jeito que eu quero, né, às vezes tem uma pessoa que tem uma personalidade difícil, né, enfim, tem ali os seus defeitos, eu tenho que pensar, olha, se aquela pessoa tivesse já aprendido tudo que eu aprendi, ouvido, né, tudo que eu ouvi, assim, passado por tudo que eu passei, ela seria uma pessoa melhor do que eu sou, né, porque muitas vezes eu não aproveito tudo isso que eu já sei, que eu já aprendi, todas as oportunidades que a vida vai me dando, né, eu vou deixando. E talvez aquela pessoa passa por dificuldades muito maiores do que eu, talvez ela nunca ouviu as coisas que eu ouvi, talvez ela não tem noção de que ela pode ser melhor, de que ela pode mudar e de que, enfim, a gente nunca sabe a realidade do outro. E a verdade é essa, né, que talvez se a gente estivesse no lugar do outro, a gente seria uma pessoa muito pior do que ela é. Então, a busca pela autoestima verdadeira nos faz ter esse olhar esperançoso com o outro, de pensar, não, peraí, o outro pode ser melhor, sabe, o outro pode ser uma pessoa melhor, eu tenho que ter mais paciência, né, eu tenho que ajudar também aos outros, porque, às vezes, quando a gente não se conhece, né, quando a gente não busca ter esse olhar pra dentro, né, quando a gente não busca melhorar e se lapidar, a gente acha que só os outros têm defeitos, né, que a gente é perfeita e que os outros é que são difíceis de lidar, que os outros que têm defeitos. E aí, quando a gente vê que a gente tem muitos defeitos, que a gente, todos os dias a gente falha, a gente erra, a gente cai, a gente começa a ter mais paciência, mais esperança, mais compreensão também com os outros. 7. Porque impacta e influencia nas ações dos outros. Isso daqui, eu vejo claramente acontecer, assim, na minha vida todos os dias. Desde que eu passei pela transição capilar, que eu fui passando por esse processo de autoestima, de autoconhecimento, que a minha vida foi mudando e que eu fui passando isso pras outras pessoas, outras vidas também foram sendo mudadas, assim, não de forma superficial, mas de forma muito concreta e muito profunda, assim. Pessoas que também tiveram uma virada, assim, na vida, sabe, conseguiram mudar coisas surpreendentes, conseguiram sair de situações difíceis e, enfim, fazerem as pazes com o espelho ou resolverem problemas também profundos, enfim, tantas coisas, né, foram mudando a partir de uma mudança minha. Não porque eu tenho algum merecimento, porque eu fiz algo, não, mas porque a vida, ela é assim, né? A vida humana, ela vai tocando outras e a gente depende uns dos outros, né? Por isso eu sempre falo da importância do serviço, né, de servir aos outros, de ter essa generosidade, de ter essa entrega. Outra coisa também, né, um outro exemplo é que quando a gente se cuida, né, quando a gente se arruma, assim, por mais simples que seja, né, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, de se arrumar, aqui na série Autoestima, e eu falo, assim, às vezes são coisas simples, mas isso impacta no outro, né, o outro olha e pensa, nossa, eu também posso, né, assim, eu também posso ter esse cuidado, implementar isso no meu dia a dia, então pequenas coisas que a gente acha que não vão fazer diferença, acabam gerando frutos, né, colocando sementes ali em outras pessoas também. Oito, porque melhora o nosso humor. Uma pessoa que tem autoestima, ela é uma pessoa mais bem-humorada, por mais que às vezes seja difícil, né, essa questão da pequena virtude do bom humor, eu já falei sobre ela também lá no Clube da Autoestima, que é uma virtude que às vezes a gente menospreza, mas ela é muito importante na nossa vida. E a pessoa que vai trilhando esse caminho, esse processo de autoestima, é inevitável, ela vai melhorando o humor também, porque a vida vai se tornando mais leve. Coisas que antes pareciam um grande problema, parece que vão se tornando mais simples, mais fáceis de resolver. Às vezes eu falo isso por mim, né, não que eu seja a pessoa mais bem-humorada. Nossa, isso é algo que eu preciso melhorar muito. Mas eu já melhorei muito do que eu era, assim, sabe? Porque quando eu sofria muito com autoestima baixa, muita insegurança e tudo mais, qualquer coisa às vezes me tirava do sério. Então, assim, às vezes o meu cabelo não estava legal e aquilo me estressava, assim, sabe? Sendo que hoje em dia acontece, às vezes, de eu olhar no espelho, não achar o meu cabelo legal, né? Tipo, nossa, tá bagunçado, não consegui arrumar, não sei o que fazer. Mas a gente aprende a levar isso com mais leveza, né? Então hoje, tá, beleza, às vezes não tô me sentindo tão bem, não tô me sentindo tão bonita naquele dia. Mas, assim, vamos lá fazer o que dá pra fazer, né? Se ajeita ali, faz um penteado. A gente aprende a não se levar tão a sério, no bom sentido, né? Não é de você desleixar, se conformar com você mesmo e deixar a vida levar, né? Numa aceitação, tipo, de, ah, deixa, né, assim mesmo, eu sou assim, nunca vou mudar e fica desleixada, né? Tipo, se deixa de lado. Não é nesse sentido. Mas esse não se levar tão a sério é de entender que, opa, peraí, num dia, eu ouvi isso também uma vez e nunca esqueci, a gente muda sete vezes ao dia, assim, nós somos inconstantes, nós somos impacientes, nós somos essa montanha russa. A gente tem que tentar ser mais leve, às vezes não se levar tão a sério, tentar resolver os problemas ao invés de ficar criando novos problemas, sabe? A pessoa que tem autoestima, a pessoa que é madura, ela busca isso pra vida dela. Aconteceu alguma coisa, uma contrariedade, um problema, acordou, tá de bad hair day, o cabelo não tá legal, aconteceu alguma coisa, né, uma mudança na rotina, peraí, como que eu posso resolver esse problema? Tem como resolver? E isso de resolver o problema, resolver a situação, já é o ponto número 9, né? Autoestima, ela é importante porque ajuda a resolver problemas com mais facilidade. Então, isso que eu falei, né, ah, do cabelo, do não sei o que, né, acordei, aconteceu um problema, uma contrariedade, não sei o que, você é, né, se você se conhece, você sabe suas tendências, você, se você tá com esse olhar atento pra realidade, você vai saber resolver as coisas com mais serenidade, com mais tranquilidade, você não vai ficar criando problemas em cima de problemas, como eu falei. Então, isso é algo assim que a gente vê nitidamente, né, pessoas que são maduras, que tem autoestima, que são bem resolvidas, né, aquela autoestima verdadeira, que é simples e leve, né, humilde, aquela autoestima que não é egoísta, que não é soberba, né, pessoas que são assim, elas têm essa leveza, essa facilidade, essa coisa de não, sabe, não ficar fazendo tempestade em um copo d'água. Então, isso é algo que, às vezes, é muito difícil pra mim, né, algo que eu tenho que trabalhar, assim, diariamente todos os dias, mas que, né, como eu sempre falo com vocês, eu tô no caminho, né, eu não falo aqui de autoestima como quem tá, né, no alto da sua poltrona, né, como quem já chegou lá. Não, eu tô aqui, sabe, trilhando o caminho junto com vocês. A diferença é que tem algumas coisas que talvez vocês ainda não perceberam, talvez vocês ainda não viram. Então, eu vou fazendo assim, ó, vem, vem, tipo, vem trilhar esse caminho, né, eu vou, tipo, puxando vocês pra esse caminho, mas eu tô trilhando também, entendeu? Eu tô, o meu papel aqui é justamente esse, é puxar vocês pra trilhar esse caminho que eu tô trilhando também, né, porque, às vezes, vocês vão se perdendo e vão, talvez, desistindo de caminhar, né, cai, erra, falha, aí fica lá caída no meio do caminho. Eu falo, não, peraí, vamos lá, né, e a gente vai indo, vai seguindo esse caminho juntas. Enfim, eu sou apaixonada, né, por esse tema da autoestima, então, é algo que eu amo estudar, que eu amo ler sobre isso e buscar me aprofundar, aprender mais, observar, enfim, estudar mesmo sobre o assunto, é algo que eu amo. Então, eu vou aqui, né, aprendendo, estudando também e repassando pra vocês aquilo que vai fazendo a diferença nas nossas vidas. E agora, um dos pontos, assim, mais importantes pra gente fechar com chave de ouro. Por quê, né, por que que a autoestima é importante? Porque ela nos faz buscar aquilo que lá no fundo nós verdadeiramente desejamos. Como assim, Ana? Nós, seres humanos, você já parou pra pensar isso, assim? Me conta aqui nos comentários. Que a gente sempre tá buscando coisas que são mais elevadas, tipo, coisas que vão durar mais. Vou dar um exemplo. Você gosta de bolo de chocolate, e aí você fica pensando no bolo de chocolate, você compra o bolo de chocolate, né, um pedaço ali, grande, uma boa fatia, e aí você come esse bolo de chocolate com aquela sensação, assim, de, tipo, como se... Ai, esse bolo não poderia acabar, né? E aí, de repente, ele acaba. Talvez você fica bem cheia. E aí, tipo, saciou a sua fome, mas, tipo, parece que faltou algo, parece que você queria... Sabe, sempre a gente tem essa sensação de que tá faltando algo, sabe? De que tá faltando algo ali pra preencher essa nossa sede, esse nosso anseio por coisas que duram. Isso é fato, né? Isso é tão fato, assim, que quando a gente morre, né, assim, o nosso corpo, ele vai perecendo. Mas aquilo que a gente fez, né, as virtudes que a gente alcançou, as coisas que a gente fez, de fato, quem a gente foi, de fato, né, fica pra sempre. Então, se nós somos pessoas boas, verdadeiras, leais, generosas, enfim, tudo isso é o que fica, né, é o que a traça não vai comer, né, que o tempo não vai correr. Então, isso é eterna, a gente tem essa sede por essas coisas, né, assim, é inevitável. E a busca pela autoestima é justamente isso, né? Eu falei que a gente só estima aquilo que é estimável. Então, autoestima é essa busca pelas coisas que são verdadeiramente boas, né, pelas virtudes, enfim. Onde a gente encontra isso, né? Qual é a fonte de tudo isso, se não aquele, né, que é eterno? Entendem o quanto tudo isso tem a ver com essa nossa sede por algo que é eterno, por algo que não passa, por algo que não fica, assim, só nessas coisas materiais que passam, que acabam, né? Então, por isso que eu sempre falo, autoestima vai muito além de aparência, muito além de... Claro, é importante a gente se arrumar, né, isso aí vocês sabem, que eu sempre falo, né, a importância da gente se arrumar. Fiz um vídeo só sobre isso, mas a gente sabe, né, autoestima é muito mais do que isso. Tanto que eu falei no vídeo de se arrumar que aquilo é um meio e não um fim. Porque o nosso fim, o fim que a gente almeja, o nosso fim último, é eternidade. Não tem jeito, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Por isso que essa busca pela autoestima verdadeira é muito importante. Então, por exemplo, se eu quero beber água, eu preciso ir na fonte, né? Se eu quero matar a minha sede e beber água, eu preciso ir lá no filtro, né, aqui no filtro da minha casa e lá pegar a água ali, né, aqui. Lá no nosso filtro é a fonte de água dessa casa. O que que é a fonte de todas essas coisas boas, verdadeiras, belas, né, essas coisas eternas? A gente sabe qual é a fonte, né? Então, a gente vai criando esse caminho juntas. Por isso eu sempre falo, a autoestima não é supérflua, não é egoísta. A autoestima verdadeira é realmente algo muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado isso, tenha te esclarecido isso. Compartilhem muito esse vídeo com as amigas, compartilhem nos stories, compartilhem essa série, né? Eu vou deixar o link da playlist da série Autoestima, de todos os vídeos que eu já gravei aqui pra essa série. A gente iniciou essa série no início de 2020, então tem muito conteúdo, muito vídeo. Quase dois anos já fazendo essa série e realmente tá uma preciosidade, tá? Se você quer fazer parte do nosso clube, vem pro clube! O clube é realmente, assim, inexplicável. Então, se você quer fazer parte, se você quer vir, assim, junto comigo, junto com a gente, trilhar esse caminho, uma ajudando a outra, né, de forma mais profunda, com aulas materiais, encontros ao vivo, enfim. Eu te convido a participar do clube, o link tá aqui na descrição, tá? Ah, o link da lista de espera, né? Porque no momento as inscrições estão fechadas, mas logo a gente vai abrir. Então, entra pra lista de espera e fica de olho. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!